o 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 vamos lá então tá vai pode tampar vai lá não tem que achar vamos lá não vou esconder o seu tampando um dois três quatro quatro não vale olhar cinco seis sete oito nove dez valendo achou o eu acho que vocês estão roubando em não eu acho que vocês viram vocês acharam muito fácil é né é o meu e vou ajudar a bela não faz sentido que o comentário já que é igual igual o seu João deixa eu ver tá gostoso é mesmo olha 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 o 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 Então tá, olha só, eu achei muito legal os saltos que vocês deram aqui Vamos fazer de câmera lenta com picolé? Vamos ver se vocês conseguem? Então todo mundo lá no fundo de novo Vai lá, João Agora vai ser câmera lenta, hein, pessoal Câmera lenta, João Na hora que eu falar já Vocês vêm Mas não pode derrubar o picolé, hein, pessoal Um, dois, três e já Um de cada vez Vem, Sofia, vem rápido Pra fazer câmera lenta aqui Sofia, não é assim, Sofia Só não vejo câmera lenta Vem, Isabela, vem, Isabela Vai passar na frente dela Uou! Julão Olha, Julão Que legal Vão, Bela Quem que você é de aventureira? Essa é igual a você Não, não pode ser igual Eu sou a Rosta Eu sou a aventureira da força Eu sou a aventureira do amor Não, eu não tô Eu que pareço com a Júlia Eu tenho franjinha É, Júlia Vamos dar tchau aqui o pessoal? Tchau O seu Lucas O seu Lucas O seu Lucas, João Ah, então tá bom Vamos dar tchau Ah, tá Então dá tchau aqui, Sofia Tchau Tchau, pessoal Gente, a gente tem uma super novidade Você que quer ficar mais grudadinho com a gente Seguindo a nossa rotina do dia a dia É só entrar no nosso Instagram Não, né, Júlia? Não Gente, é muito fácil É só você pedir o papai e a mamãe Pra entrar no Instagram e digitar Tia Dani Tia Dani Tia Dani Olha, gente É a gente, né, Júlia? Olha, gente Aqui tem várias fotos da gente no dia a dia Tem vídeo das crianças E a gente posta todo dia aqui Coisas da rotina da gente Olha o João pagando Entra lá